vai, vai ser bem legal papo de brilhavonicultor começando aqui ah, o pessoal tá sem som aí, pessoal não, eu tô escutando o meliponário torna entrando aqui ah, tá certo aí, pessoal, tá certo o áudio pode ser com alguém aí, então conexão legal Gustavo, que é de Santa Catarina então o Papo de Meliponicultor uma série de lives e agora também podcast que eu comecei onde a gente vai tratar de temas sobre as abelhas um dia vai ser eu falando sobre algumas coisas e em muitos deles teremos convidados aqui pra gente mostrar a realidade da meliponicultura em outros locais pra quem não sabe, eu tô aqui em Itaporanga, uma cidadezinha em São Paulo, divisa com o Paraná minhas condições valem pra boa parte do país, mas em cada local, mesmo aqui dentro do estado teremos diferenças e é interessante a gente conversar sobre essas experiências sobre essas diferenças e experiências locais de cada um o Gustavo tá em Florianópolis mas eu vou deixar de falar sobre a história dele o Gustavo que tá aqui com o perfil meliponário das abelhas, mas ele tem um trabalho bem legal também como fotógrafo de animais, né Gustavo? tem o perfil lá, Gustavo, na filha tá bem legal lá o perfil dele também obrigado você tá aí em Florianópolis, como que você começou na meliponicultura, quando você conheceu as abelhas como foi o seu início na atividade? cara, eu conheci as abelhas há 20 anos atrás quando aqui na minha casa eu tive dentro de um tubo de concreto uma bem, isso é uma surpresa uma merim-merina que quase não gosta de cimento é aquela que dá no muro então muita gente tem a jataí, a merim que vai no muro e aquilo ali me sempre me deixou assim aquela fuguinha mas eu sempre tive um contato com como eu posso dizer com a vida silvestre muito próxima sabe, isso foi dos meus pais principalmente da minha mãe sabe, o meu pai pescava então sempre eu tava nesse contato e de um tempo pra cá de 10 anos pra cá eu comecei a fotografar a vida silvestre e eu fui pra tipo aonde que você não vai estar nesse momento do mundo ou seja no meio do mato tem lama tá chovendo e tá fazendo 6 graus eu vou estar lá sabe pra poder fotografar comportamentos poder fotografar coisas que as pessoas não veem ou que às vezes veem mas não querem estar lá então com isso começou e eu no meio de uma coisa muito louca me veio uma oportunidade de trabalhar com produtos das abelhas daí APS né ou seja é extrato de própolis geleia real mes especiais que não é aquele mel sabe que tipo não é o silvestre não é sabe é mes tipo cano de pito que é comparado ao bom vinho o mel que é o silvestre da serra catarinense sabe me pintou me me trouxe a vida me trouxe essa oportunidade de trabalhar com isso e foi fundada a banca do mel com a banca do mel me trouxe um interesse em saber o que as o que que a abelha faz o como faz e daí eu encontrei por aí o tal do Alexandre que é aqui de Floripa e eu comprei uma uma jataí e aí começa a história todo mundo compra jataí no começo de repente só que eu comprei a jataí com ele e daí teve uma diferença o pós-venda vamos dizer assim e daí começou e eu quis me especializar sobre o assunto porque eu queria estar trabalhando junto com a banca do mel com o mel de apps oferecendo o melhor sabendo o que eu posso oferecer para o melhor trazer valor na verdade e daí eu comecei e daí eu me apaixonei e daí o bicho cai daí é água abaixo sabe é um caminho sem volta começar a estudar as abelhas é é quase é quase isso sabe por quê porque daí uma jataí uma mirinha são comportamentos de abelhas diferentes que daí eu e o Carlos a gente vai conversar aqui agora mas você começa a aprender um novo mundo sabe das abelhas e principalmente são pessoas pessoas que tinham fobias pessoas que podem a gente ajudar sabe ou ter em casa um novo pet não quer ter um cachorro não quer ter um gato ou algo assim ou o que quer que seja a meliponicultura é uma abertura muito grande para o robista e para o cara que daqui a pouco quer ser meliponicultor contigo Carlos não é isso então faz quanto tempo isso mais ou menos se você pegou essa primeira e já está aí cara foi no dia 26 de janeiro do ano desse ano desse ano 2021 no caso isso 2021 desculpa a gente está em 2021 sim desse ano do ano passado desculpa então já não calma aí foi dia 21 dia 25 de janeiro dia 26 de não foi de maio ah legal legal foi no 2021 e daí você pelo que eu me lembro você já já encontrou o canal você entrou em contato comigo a gente conversou um pouco você participava lá no comentário do youtube cara o que que aconteceu é eu tive uma sorte tá não sei se é sorte eu acho que tu tem que estar aberto a oportunidades ok isso é isso é importante é de tu tá aberto a oportunidade de conhecimento certo eu cumpri a a minha primeira jataí com o Alexandre que é do meliponário Thor e ele me vendeu uma jataí cara que era umas uns pedaços de pinos mais pinos e não sei o que lá mas a jataí era extremamente forte top boa eu estraguei com ela depois eu não soube cuidar com ela depois e e daí quando começou essa coisa eu digo cara isso aqui é muito promissor isso aqui tem uma essência muito grande tanto pra quem quer ser empreendedor dentro da meliponicultura tanto quem quer ser robista sabe não importa tu não precisa transformar eu tenho eu vou o meu meliponário até 2024 ele vai ter mais de 300 caixas certo mas isso é um objetivo meu certo quando é objetivo de outras pessoas pra ser robista perfeito tenha uma caixa mas cuida dela muito bem então é aí que tem né e a gente vai cuidar onde que vai ser onde que tu vai adquirir essa caixa como tu vai adquirir etc e outros 500 sabe eu adquiri uma caixa que era precária mas eu também ajudei a arrombar com aquela caixa e eu perdi aquela jataí hoje eu entendo depois de vários meses que eu fiz um intensivão e o Carlos sabe disso e o Alexandre de repente e o Alexandre de repente que tá assistindo por aí também sabe disso eu fiz um intensivão sobre abelha sem ferrão só que eu também hoje eu tenho sucesso de dizer assim cara eu faço uma divisão e eu sei que não vai dar problema eu sei que vai ter uma rainha no outro dia como aconteceu então é por aí que acontece vai lá Carlos eu esqueci de avisar pessoal o Gustavo que tá aí praticamente desde o começo do meliponicultura na prática então ele é aluno lá do meu curso e quando ele falou que pra 2024 ele quer ter 300 enxames mais de 300 enxames e eu soltei um excelente não é que é excelente ele ter 300 enxames é excelente ele ter um objetivo tá é claro é que isso não não coloca ele melhor ou pior do que ninguém da mesma forma que eu tenho 300 enxames eu tô melhor ou pior do que ninguém eu soltei esse excelente porque o objetivo de você saber pra onde ir isso é muito bom seja pra você ser robício seja pra daqui um ano você ter hoje tem dois daqui um ano você quer ter dez excelente também você ter esse objetivo ter aonde você quer chegar os próximos passos que você vai dar em qualquer atividade isso é fundamental mas também o meliponicultura não diferente principalmente pra você se programar seja numa instalação seja na aquisição de caixas que a gente já vem falando por aqui então isso realmente essa programação ela é muito boa pra pra você ter um sucesso na atividade né tanto robista quanto comercial porque o robista que seja pra ter um, dois, cinco enxames o sucesso dele vai ser esses enxames sobreviverem em décadas a gente sabe que é possível o enxame sobreviver por décadas na caixa e esse é o sucesso do robista e também do comercial então é deixar claro que essa parte do excelente foi pela questão do objetivo e é exatamente Carlos eu até separei eu tenho um amigo na verdade é um um irmão né vamos botar dessa forma aqui ele ele suporta às vezes o meu meliponário ele quer comprar ele quer levar e etc mas de vez em quando ele tem as ideias de comprar na OLX certo e daí eu até separei aqui daí ele compra essas caixinhas aqui então tem um e-mail por aqui né aqui tá separado show de bola né pelo menos é madeira é aparentemente tá pregada né não vai cair como já teve no vídeo do Carlos aí quem quiser volta lá que ele já ficou perdão a palavra putasso dos cornos porque isso aqui tava mal feito né e isso aqui né é importante sim só que existe uma diferença né sobre uma outra madeira ah sim o Gustavo que hoje já tá fazendo as próprias caixas né eu achei que você tinha até mais tempo na atividade de tão evoluído mas é o que você falou né você fez um intensivão aí e realmente com conhecimento em mãos e colocando em prática e essa habilidade que você já tem de analisar a natureza eu sempre falo da observação do clima da chuva do comportamento das abelhas é o que te fez hoje ter essas caixas que estão aí atrás realizar as visões mesmo passando por um tempo difícil que foi esse inverno tanto aí em Santa Catarina quanto aqui pra gente foi bem difícil também né então seja por uma boa boa prova de fogo com as abelhas eu digo o seguinte a minha maior prova de fogo foi passar por forídeos mas não era a questão do forídeo tá eu fiz uma divisão que eu não deveria ter feito sabe então existe muito material na internet hoje sabe dentro do youtube dentro da internet mas vamos dizer principalmente dentro do youtube que vão falar bota alecrim bota salsinha bota tempero bota maionese daqui a pouco tu tem um cachorro quente dentro da falta colocar no forno é divisão o que falam o segredo da divisão é divisão forte divisão com campeira divisão aonde que se você tem uma caixa tem a consciência que você não vai dividir essa caixa sabe então resumindo é é você ter paciência e isso é muito difícil eu passei por isso a gente vai errar esteja como eu posso falar aberto ao erro ótimo o carlos errou um monte e o carlos ainda ainda desculpa falar de repente eu não falo por você mas cara o carlos ainda vai fazer várias tentativas de certo errado se dá para botar aquela caixa perto da outra eu faço isso aqui também e a gente vai tentando a gente vai perder alguma abelha mas cara tem aquele momento que a gente está iniciando por favor uma única caixa você não divide sabe deixa ela lá para o teu hobby e eu passei por isso e eu fui até o final eu passei quatro meses falando com o Alexandre e com o Carlos e foi e foi e foi até que eu consegui essa caixa hoje ela está indo para um grande amigo meu que eu estou dando de presente de coração que se chama o senhor Ceola um doutor que me ajuda muito aqui ela está indo de coração para ele porque é uma caixa que iniciou a minha vida dentro da meliponicultura e esses caras me ajudaram e aí que está é de você estar perto de pessoas que te ajudem que tenha conteúdo significativo não conteúdo do tipo ah vamos fazer dancinha ou sei lá o que significativo sim sim é exatamente isso o erro ele faz parte do processo alguns testes também mas muita coisa também já foi testada então quando eu comecei a gente falava e se eu juntar dois enxame de atareio as duas rainhas vão fazer postura mais rápido são algumas coisas que podem até realmente passar pela cabeça de alguém que está iniciando mas que basta buscar um pouquinho e você encontra realmente o conhecimento salva mas você ainda vai ter que vai ser vai ter que observar as abelhas aí no teu meliponário fazer as suas experimentações em níveis pequenos não vai ficar colocando a uma da saia uma de frente com a outra algumas coisas mais absurdas assim mas realmente erros vão acontecer e é o que eu estava falando já a gente veio fazendo uma série aqui de lives tenho tratado alguns temas um complementando o outro mas a questão de não deixar saber realizar o manejo você tem cinco enxames para realizar o manejo três deles vai ser influente a sua um deles você pode fazer tudo errado que vai dar certo ainda porque as abelhas tem uma classicidade elas tem uma capacidade quando é para dar certo vai dar certo mesmo você fazendo errado e um dos enxames mesmo você fazendo o mais certo possível pode dar errado porque é a biologia alguma coisa ali influenciou tem toda a questão feromonal da rainha algum detalhezinho na caixa por mais que você fez o manejo certo perder o enxame faz parte do processo você tem que ficar seguro agora eu imagino que o Gustavo já esteja seguro depois desses meses estudando para saber se foi culpa dele ou se não foi esse que é o principal então você identifica se foi culpa sua você vai corrigir o manejo se não foi culpa sua continua do jeito que está o manejo está correto realmente foi aquele enxame uma particularidade dele que acabou perecendo o pessoal comentou aqui do sul ter mais de 3 centímetros de espessura sim a questão do nosso o inverno foi frio mas também foi muito checo depois faltou florada e a primavera foi muito fria acaba atrapalhando eu aconselho sempre 4 sabe vai para o interior ou seja pinos ou eucalipto 4 centímetros você não vai ter problema sim e daí tem reserva de mel não adianta também pode ser a caixa mais grossa se a abelhinha não tiver mel ah sim dependendo da abelha e elas também vão propolizar até também tem alguma outra pergunta tem alguém com dúvida para adicionar um comentário tranquilo tem bastante gente no sul eu lembro que você estava com uma incertação geral de florido você falou que também foi uma questão de visão não tão feita mas quais seriam alguns desafios e talvez também até benefícios de se criar abelhas em Florianópolis por exemplo tem bastante gente do sul que acompanha a gente a ideia é trazer amanhã vai ter vai ter o Rodrigo que também é aluno do Meliponicultura na Prática ele cria as abelhas para Londrina é uma outra situação é um pouco mais quente é um pouco mais seco no Paraná daí no caso então vamos falar dessa diferença aí do local né cara Florianópolis é uma é um desafio muito grande porque às vezes está chovendo é que Florianópolis é uma cordilheira sabe ela divide a cordilheira do mar e a do continente então às vezes está chovendo no continente e não está não está no mar então é os Alpes Florianópolis tem isso ou algo assim mas de qualquer forma no meio disso tudo eu acho que é questão de criar as abelhas nativas sem ferrão extremamente importante ah não eu comprei um enxame eu quero ter um enxame só esse enxame ele provavelmente se você comprou de um heliponicotor consciente com uma caixa legal que está tudo certinho cara esse enxame ele vai largar enxameações e você vai estar na internet dizendo assim o que que está acontecendo eu estou preocupado eu estou preocupado um monte de abelha aqui ela está legando enxame para a natureza e o mundo eu acho uma coisa assim o mundo seria muito melhor se todo mundo que tem uma casa ter uma caixinha de abelha nem que seja uma droriana ou algo assim vai ser melhor então em Florianópolis aqui a gente não pode criar abelhas com ferrão isso é uma questão porque a gente mora numa ilha tem gente que cria mas as abelhas sem ferrão tem uma legislação específica muito flexível e muito boa aqui então se você quer ter abelha sem ferrão vale muito a pena nossa eu estou com uma parreira de uva eu não sei que caiu eu estou com uma parreira de uva aqui hoje que eu não consigo tirar tanta uva sabe jabuticabeira então a gente cria muitas floradas diferentes aqui em Florianópolis aonde que essas abelhas vão fazer esse tipo de polinização elas são mais importantes a gente pega e tem aquela coisa na nossa mente que a abelha é somente aquela abelha africana sabe ou aquela abelha que tem ferrão que vai te machucar sabe além dessa polinização a gente tem uma coisa muito importante de tirar fobia das pessoas que tem aquela coisa sobre abelhas sabe a gente tem uma outra coisa que é ter um hobby sabe tem gente que gosta de mexer com madeira nossa o meliponicultor hoje ele tem uma necessidade de gente que tenha pessoas que façam caixas muito bonitas eu tô ouvindo opa ae voltamos ao normal beleza problemas com microfones e fones aqui mas vamos lá xeribola beleza eu tava a gente tava falando de Floripa você lembrou realmente em Santa Catarina tem uma legislação bem legal na criação das abelhas é bem bem ampla bem livre e cara no final tem que ser assim porque uma legislação rígida não tem no final não protege as abelhas porque o governo não tem como eles não tem como olhar cada meleiro cada pedaço de mata não adianta a gente tem que espalhar como você mesmo tava falando a importância das abelhas a existência delas tava falando certinho né cada pessoa tivesse um enxame em casa valorizaria mais as abelhas protegeria mais o meio ambiente e quando a gente vê visse alguma pessoa destruindo desmatando retirando enxames daí denuncia né não tem não tem outro caminho a não ser a denúncia e controle de quem estiver fazendo errado sabe Carlos ontem eu tive na casa de um cliente que eu eu tinha pego quatro jataís só que ele tá reformando a casa e ele teve que tirar duas jataís e botar pra um lado ele não sabia disso sabe de remover uma isca a importância que é remover uma isca né é um aprendizado mas ele removeu e as jataís ali abandonaram né mas entraram em outra isca né mas assim eu entrei e daí ele tá cortando algumas árvores dentro do terreno dele com toda autorização certinho mas o que que aconteceu eu entrei em contato com o cara que tá cortando as árvores por quê é um cara que sempre tá por aí cortando árvores e sabe que pô peguei um enxame ele tava me comentando que ele pegou um enxame de tubuna em cima de uma árvore tubuna eu acho pela descrição que ele me fez que tava escorrendo mel até sabe então entre em contato você que é meliponicultor você que quer ter novos enxames tenha uma como eu posso dizer uma uma rede de amigos assim como eu tenho o Carlos assim como eu tenho o o Alexandre do meliponário Toro o Altamiro do meliponário Cera sabe e várias outras pessoas tem essa rede de contato pra você sabe sempre tá acontecendo eu participei dentro do encontro da Ipagri sabe e tive a felicidade de encontrar o diretor lá o cara que né que está ajudando as pessoas dentro da meliponicultura e da apicultura até o produto como eu posso dizer chego dentro da mesa das pessoas sabe e ele pegou e ele disse assim ó queres uma uma mirim negrícipes eu trouxe ela eu mudei de caixa e eu não sabia a incrível abelha que ele me deu a negrícipes é uma abelha incrível cara sabe assim como a Iraí também é assim como a Saiki também é sabe e a gente começa a aprender e começa a ver esse mundo das abelhas sem ferrão mas tem o início né Carlos o seu início também foi né não exatamente isso a meliponicultura ainda está falando isso né a meliponicultura atividade que ainda está no início e a gente tem muito caminho pela frente né eu imagino que até você com essa visão já empreendedora acho que é isso que você viu a questão aí de aumentar o número de enxanas já tem um contato na banca dos produtos pessoal talvez te visitar aí onde fica a sua banca onde você faz a feira lá mesmo acabei esquecendo de comentar o meu é arroba banca do mel no instagram pode tirar dúvidas não precisa ser sobre meus produtos mas eu sempre gosto a gente gosta sempre de ajudar sobre a questão do extrato de própolis que é uma coisa espetacular uma maravilha da natureza aonde que pouca gente ainda prefere ir na farmácia para resolver um problema de dor de cabeça ou muscular e o extrato de própolis é incrível o mel sabe e o pólen a geléia real no caso da apis é uma coisa incrível então se pudesse ir lá arroba banca do mel eu tenho aqui também o meu meliponário que é o arroba meliponário das abelhas e o das abelhas foi para que é delas não meu é das abelhas filha a gente é manezinho ficou legal ficou bem legal não obrigado querido então a banca do mel realmente é uma é algo que é para trazer um resultado para as pessoas um valor para elas sabe seja doce ou seja às vezes tipo mertiolate que falam que é o extrato de própolis mais tu sabe o que é o extrato de própolis sim o pessoal perguntou mais sobre o extrato de própolis pessoal essa é uma das riquezas da medicunicultura seja quem quer ser robista ou não o próprio é o produto mais fácil de você aproveitar da abelha dependendo da espécie a variabilidade gigante das abelhas nativas umas vão produzir mais outras vão produzir menos mas uma já está aí algumas mirinhas ali se você tiver uma meia dúzia você já consegue você consegue estimular elas a produzirem mais e se você tiver uma escapotrigona uma abelha que é um grupo de abelhas que é nativo do Brasil inteiro isso é fantástico do grupo das escapotrigonas o pessoal comentando aí que é do norte do nordeste vou trazer mais pessoas aqui a ideia é continuar fazendo essas lives depois o áudio está lá no está lá no Spotify também para quem curte é só escutar não tem que parar talvez aqui para assistir e escutar a gente ao mesmo tempo mas quem gosta de ficar com fone de ouvido que nem eu fazendo alguma atividade alguma atividade manual vai estar no Spotify a gente vai ter bastante conversa vamos falar sobre diversos temas algumas dúvidas que aparecem aqui como transferência de manda-saia e tal acaba não encaixando muito a gente está falando mais sobre uma atividade no geral Gustavo já uma das perguntas que eu faria aqui no roteiro era qual que é a dica para quem está começando agora o Gustavo já soltou diversas diversas informações paciência paciência não dividir tendo um único enxame aprender com os erros ficar tranquilo que você vai errar mas ao mesmo tempo tem que se importar se entender se foi culpa tua ou não está excelente a conversa o pessoal do norte nordeste aqui de São Paulo também a gente vai ter muita muita conversa trazer meliponicultor do Brasil todo Carlos só rapidinho sobre o extrato de própolis o extrato de própolis tem mais de 300 substâncias comprovadamente benéficas ao ser humano certo então ele é antiviral antioxidante antitumoral então no momento que estamos hoje covid de omicron ou o que quer que seja mas que na história da humanidade já passou por isso o extrato de própolis o que vem das abelhas é por isso que eu admiro elas e com certeza é por isso que também está nisso é incrível então mel extrato de própolis pólen e geleia real é algo incrível das abelhas sim bem lembrado e você pode fazer em casa sim tem algumas pessoas que se assustam quando eu falo de consumir o pólen quando você abrir um enxame eu vou lá pego o potinho de pólen e consumo ele a cera pode ser consumida também pessoal é apenas uma gordura e ainda nas abelhas nativas vai um pouquinho de própolis junto você não pode consumir em excesso que daí pode dar uma atrapalhada mas alguns potinhos de pólen ali com um pouquinho de cera não tem nenhum problema e você pode separar também o pólen mas bem lembrado é um excelente produto também todos os aminoácidos essenciais várias vitaminas mas realmente o própolis é um excelente um excelente fármaco mesmo e você pode ter no quintal da tua casa muitas pessoas que já que estão aqui assistindo que estão aqui acompanhando ou que estão aqui escutando já tem e não aproveitam realmente dá pra fazer em casa tem um vídeo recente não tão recente mas novo lá no youtube a respeito do próprio das mirinhas que eu mostro e falo sobre isso então poxa achei que a garganta não ia falhar hoje opa é mas é é relativamente fácil fazer e aproveitar desse produto da pilha com certeza cara é os quatro grandes o pólen a geleia real o própolis e o mel esses são os quatro grandes das abelhas e é o que na verdade se você for olhar a tua colmeia que você tem ali é o que é lá o mel vai virar a cera o pólen também vai estar lá estocado o mel também vai lá estocado e o própolis pra defender tudo isso então é é um ambiente perfeito quem estraga isso é quem maneja então isso é a importância do manejo sabe que a gente tem e eu errei muito ainda vou errar o Carlos que tem cinco anos eu tenho lá o Alexandre que tem não sei quantos anos vai errar o negócio não é o problema de errar é você errar e tocar em frente sabe mas aprender conhecer né e tocar em frente e erros novos fazem parte do processo não pode continuar com certeza se fosse assim tu não teria tais com quantas quantas caixas hoje Carlos a com as divisões deve ter ido para o 320 agora olha isso olha isso sabe e de e com divisões saudáveis com divisões aonde que quando chegam né o Carlos ele trabalha com divisões para vender né para ter ele não é a questão de venda mas sim ele quer que chegue algo na hora que aquela colmeia aquela caixa chega em você cara você não gastou nada sim eu acho que é muita gente pergunta não consigo vender o enxame tem uma dificuldade mas o que você falou da pós-venda de entregar um bom enxame é bom para a pessoa excelente para a abelha né não é vender o enxame fraco ele não vai enfraquecer sozinho lá no liponário da outra pessoa depois e é bom para quem vende também porque você não vai ter dor de cabeça né quando é triste a pessoa vender uma divisão nova né tem gente que vende divisão por três meses aí depois a pessoa recebe tem problema depois vem para cima de você com todo o direito dela e tem que ir para cima mesmo de quem faz esse tipo de venda é dor de cabeça para quem vende é dor de cabeça para quem compra é a abelha que morre à toa né então realmente tem que entregar um bom produto seja enxame seja mel seja própolis qualquer coisa que seja em qualquer âmbito mas principalmente das abelhas para antes de mais nada que elas fiquem bem né seja na coleta do mel ou seja na entrega do enxame é por isso que eu falo é das abelhas é delas depois é você né então esse manejo a gente está agora aqui agora deve estar uns 35 graus certo aqui também é bem está bem abafado ó olha aí então o cara vai falar pô eu vou abrir a minha caixa porque vai entrar um arzinho fresco não elas já estão com o ar fresco elas já estão fazendo lá então é conhecimento não você ir lá e abrir uma caixa para achar que o que você acha você tem que pensar como uma abelha vamos dizer assim né e esse conhecimento não adianta exatamente eu passei durante muito tempo cara e e e e não sei se foi contigo mas é meio estranho porque eu passei muito tempo sentado olhando as abelhas a entrada das mandaçaias das mirins e daí fala tá aí parado aí olhando não tá fazendo nada como fala aqui nem olha pro seu mandrião seu boca mole mas só que eu tava aprendendo e hoje eu sei por onde que eu tava lá antes fazendo aquele início de live eu sei por onde elas estão entrando que eu não vou atrapalhar elas sabe aonde que tem o costume de elas entrarem como elas entrarem e a quantidade que elas entram e daí você começa a aprender a saber que cara elas não estão entrando tem algo de errado sim né que é onde que tu faz pra onde que ela vai qual que é a linha de voo como você pode ajudar o que você vai fazer que pode atrapalhar né então realmente ficar olhando a entrada das abelhas é estar estudando sobre elas e aonde que é normal o que não é normal né porque sem você ter uma base ali de acompanhamento dos enxames o que você tá fazendo é acompanhamento dos enxames você não tem uma comparação do que é normal do que não é o que é fraco o que é forte o que é um bom movimento o que é um fraco movimento né e aí onde que tá que é algo que demanda de paciência demanda de esforço eu tenho uma mirim aqui uma timirim sabe que eu peguei que eu comprei do meu amigo Alexandre sabe é uma abelha é uma mirim mas ela é diferente eu botei ela separada ali porque lá no Miliponara fazia um monte de guerra olha o bichinho é pra fazer uma guerra botei ela ali ela tá feliz da vida e etc mas a gente tem que sempre estar olhando tá entrando tá ok não tá ok ah não eu vou ficar abrindo toda vez ali mesmo que for acetato né tu tá mudando a umidade você tá mudando a temperatura né e aonde que tá é a paciência é o controle sobre você mesmo sim sim né é não é realmente é algo difícil eu até tava falando não sei se foi na live de ontem quando a gente começa a gente quer ver o enxame que é abrir né é interessante perfeito é apaixonante ficar vendo as abelhas trabalharem mas isso atrapalha é demais eu fui resolver isso depois de um tempo com mais enxames né hoje se eu for abrir um enxame por dia já fica tranquilo mas tem que ter esse controle tem que ter esse controle assim pra não atrapalhar elas né muitas vezes eu falo né basta o meliponicultor não atrapalhar as abelhas né já a única coisa que você vai fazer dependendo do enxame é isso não atrapalhe elas que elas vão se desenvolver bem né seja vidão seja ou seja abelha pra produção né hum e aí que tá e daí os grandes os meliponicultores ou mesmo que seja o robista eu acho que tem isso né tem um cara que quer ser robista e o cara que quer ser meliponicultor eu quero ser meliponicultor o Carlos é um meliponicultor eu tenho a paciência agora eu tô entendendo isso que eu tenho que esperar hoje eu tenho 35 caixas mas só que nesse início de ano eu tinha 5 eu tô terminando esse ano com quase 35 eu tô com divisões aonde que pessoas tiveram muito sucesso sabe eu tive sucesso eu tava até compartilhando isso com o Carlos e com o o Thor é o Alexandre do Meliponário Thor que eu tive uma rainha que tava fecundada no dia e eu até mandei o vídeo pra ti né Carlos te falando isso me surpreendeu sabe então todas as divisões de mandaçaias que eu fiz eu não tive nenhum problema com foídio nenhum problema com alimentação nenhum problema com campeira nenhum porque você começa a pegar experiências de um cara como Carlos você começa a pegar experiências como um cara como Alexandre é você estar perto de pessoas que tem uma boa informação então também cuidado né com quem diz assim ó vamos botar um um ramo de alecrim dentro da caixa cara isso não faz o menor sentido você vai tirar o cheiro da rainha beleza mas depois que tu aprende depois que você passa desse nível e eu tive nesse nível e eu sei o que que é tá lá foi onde que eu tive os problemas com foídio é onde que você diz cara deixa ela seguir o caminho delas sim sabe deixa ela seguir o caminho delas quantas comérs aí de jataí que brigaram Carlos por aí ou não sei que lá que tu disse assim ó deixa seguir o caminho delas sim sim eu falo muito isso no no melioconicultura na prática muitas aulas praticamente termino a aula agora é com elas né agora é seguir seguir o fluxo delas mesma coisa do nível de briga realmente não tem não tem o que ser feito o mesmo vale para alguns enxames na isca e como é o caso do enxame que eu mostrei lá na mostrei lá no vídeo meu de aniversário quatro anos e meio numa árvore morta foi lá um bom dia foi lá e comeu comeu o enxame é o fluxo da natureza ficou enxameando e a principal atividade das abelhas polinizando então não influenciar não prejudicar isso é fundamental Gustavo você que é aluno do Melefone Cultura na Prática desde o início desses cinco enxames para 35 quanto você acha que o curso contribuiu nessa mentalidade nesse resultado dos manejos e também nessa mentalidade de longo prazo de buscar os 300 enxames e tudo mais cara para mim foi o seguinte é estar próximo sabe estar próximo às pessoas que você pensa que faz sentido para você sabe que é onde que a informação está vindo de uma forma correta sabe e isso varia muito sabe eu já te falei isso eu não te vejo como youtuber eu te vejo como um meliponicultor sabe aonde que eu sei que você está transmitindo realmente todo o teu conhecimento para mim e eu ainda falo eu não precisaria comprar o teu curso eu não precisaria porque todo o teu curso está por lá mas você organizou de uma maneira muito legal e você também quando eu chego lá a gente hoje é amigo o cara chega manda uma mensagem não sei o que lá estou com essa dúvida e não sei o que lá e pronto assim como eu me aproximei também com o Alexandre do meliponário Thor é você estar perto dessas pessoas e ter esse investimento se você quer ter uma meliponária se você quer aprender mais sobre as abelhas sem ferrão cara você pode fazer da tua prática demora sabe demora está aí o Carlos cinco anos agora ele está com 300 300 caixas né e trabalhando em cima disso eu quero estar no ano que vem e eu estou né 2024 ano que vem não no próximo sem ser o próximo outro com 350 300 caixas então eu estou eu estou indo para valer para cima porque eu acredito sabe que se um dia chegar uma pessoa aqui e ser envolvida pela aquela eu tenho um vídeo lá no meu canal de youtube que de uma revoada de bugias cara de tu estar no meio de uma revoada sabe é uma coisa incrível de você abraçar uma caixa de mandaçaia cara à noite eu acho que tu já fez isso Carlos tu já abraçou a caixa de mandaçaia né carregando carreguei guarda já não fala carregando tu já abraçou por amor ali ela não a gente pega e abre e fecha então é algo que traz muito carinho sabe é uma coisa muito uma vibração sabe e a gente sabe que o mundo é feito sobre vibração então as abelhas trazem isso então ter eu na verdade quando eu participei né quando eu decidi estar como um aluno do Carlos foi algo muito gratificante pra mim sabe tanto que a gente tá fazendo uma live a gente é amigo e ele já tá convidado aqui pra hora que ele vir pra Floripa vir aqui e vice-versa sabe então tenha se você não tem oportunidade agora de comprar o curso dele ou de investir não é comprar investir no curso dele cara mantenha contato com ele já tá lá nos comentários do youtube o cara sempre tá respondendo eu ainda acho que ele tem uma paciência que eu não não sei da onde que ele arranja isso né mas principalmente começa a perceber também a tua vizinhança o Carlos tá em São Paulo eu tô em Florianópolis eu tô em Santa Catarina a diferença é bem grande né Carlos é em tanto quanto mas ainda assim muita coisa é vai ter uma diferença né onde que eu tinha Floridio você não tinha né sim oi onde que eu tinha Floridio aqui você tá não tinha você tinha é frio na época que você tava voltado de Floridio eu tava sem na verdade a gente tá sem Floridio até hoje porque a seca foi muito absurda né o pessoal uma parte do sul tá passando por uma seca drástica aqui também tava muito seco muito frio né também o frio veio até novembro um absurdo a pior primavera foi a de 2020 dos últimos 5 anos então fez tanto frio que não tem Floridio hoje não tem Floridio eu posso deixar um pólen pode deixar um pólen aberto lá fora aqui no urbano geralmente não tem mas lá no rural eu posso deixar um pólen de pólen aberto fora da caixa que não entra pode ser um pólen de borá não vai entrar um Floridio porque ainda não tem logo mais vai ter um pouco mas ainda assim a gente já vai entrar no inverno com pouco mas realmente cada ambiente vai ser uma seleção né seja aqui a 100km daqui já vai ser diferente de Abaré por exemplo tem outros meliponicultores lá um pouco mais quente às vezes um pouco mais seco então realmente observar o ambiente tanto é que o primeiro pilar do diagnóstico o terapitã é o ambiente isso os três pilares com certeza que é também lá o segundo ambiente que a gente escolhe para as abelhas isso que é fundamental sim e tu deu uma dica muito legal cara agora olha tu pode pegar tirar um potesinho de pólen e bota fora para tu ver se tem Floridio se chegar Floridio ali né tu já está de olho opa tem Floridio sim sim e também mesmo você em Florianópolis é uma situação o pessoal lá no interior de Santa Catarina vai ser outra um pouco mais cedo talvez lá no oeste um pouco mais chuvoso também então realmente não tem segredo tem que colocar a mão na massa e ficar atento ao ambiente e conhecer os teus meliponicultores por perto sabe quem tem uma uma caixinha ou algo assim às vezes tem um cara criando a 200 metros uma abelha limão sabe daí tu vai ficar preocupado não sei não sei isso é outra polêmica para uma outra live e assim vai sabe mas é você estar em contato com essas pessoas para você aprender sempre é um é é tu tentar absorver sempre o teu conhecimento é teu né mas tentar absorver dessas pessoas assim como Carlos eu absorvo assim como o Alexandre e assim como outras pessoas a gente está absorvendo eu sou extremamente grato sabe pela a minha esposa que me ajudou pra caramba a Karina me ajudou pra caramba sabe a minha mãe cara ela vê uma abelhinha graças a Deus minha mãe ainda vive até hoje ela vê uma abelha andando pelo chão a gente sabe que aquela abelha de repente ou pegou algum veneno ou de repente teve uma briga e simplesmente ela vai morrer ela quer botar na colmeia ela quer ajudar e etc qualquer abelhinha eu sou grato ao Alexandre cara que me ajuda até um absurdo até hoje sou grato a você também então ter esse contato com essas pessoas o envolvimento de família de vizinhança sabe e de outras pessoas é muito legal cara eu acho que esse é uma das melhores dicas que tu vai pegar excelente excelente falando em contato acho que tá faltando o pessoal a hora que entra lá no grupo dos alunos falar de onde que é o Fernando aqui que é aluno também ele é de e tá lá no grupo manda mensagem você manda lá o Fernando manda e não sabiam que era da mesma cidade tá faltando o pessoal se apresentar lá tem bastante gente de perto tá bem legal por lá mas realmente é isso encontrar criadores de perto faz muita diferença eu sempre faço esse mapeamento quando eu converso com alguém anoto o nome e a cidade pra saber realmente contato seja de compra seja de venda seja de uma ajuda ou qualquer outra coisa entender o ambiente o que a pessoa tá criando realmente esse contato com o meio conector da região vai te ajudar bastante principalmente na entender como x espécie se comporta por lá mas tá é exatamente isso conversa muito boa gostei de bola da experiência dele e da de como é criar abelhas também em Florianópolis o Salvador tem um conhecimento que eu realmente achei que ele estava mais tempo na atividade realmente fez um intensivão aí com vídeos no YouTube e com o Noutro na prática pra caramba com seus 35 enxames cara foi uma excelente conversa mais uma vez pessoal aí do sul sigam ele lá na Meliponário das Abelhas isso aí legal e sucesso pra ti teria mais alguma dúvida mais algum assunto cara eu só tenho a agradecer na verdade tá aí o pessoal falando o Becker o Meliponário obrigado por estar aqui Alexandre de coração né a Karina também tá vendo obrigado querida te amo sabe é ter essa conversa de vez em quando isso aqui vai estar gravado no nosso canal né pra que é isso daqui é o importante sabe é esse conhecimento de conversa de vizinhança sabe a gente tá falando aqui de vizinhança entre Santa Florianópolis e lá como é que é o nome da tua cidade desculpa Itaporanga Itaporanga isso tem uma coisa enorme de diferente né o que acontece aqui eu tenho lá no Meliponário Toro meu amigo passou a cordilheira de Florianópolis lá já é um outro negócio então é necessário conversa vá no outro Meliponário visite converse faça o contato além do que né óbvio que a gente tem que tomar cuidado hoje em dia mas é o contato também de visitar estar atento estar atento às árvores sabe ao pasto apícola o que você tá plantando né e o que de repente até você diz assim olha cara eles vão cortar cortar aquela árvore você sabe que eles vão ter que cortar tudo bem hoje a gente sabe como é que funciona então deixa teu telefone e diz assim ó eu posso de repente fazer um resgate aqui né ou você pode ajudar esteja atento sim, sim, não exatamente isso esteja atento como você falou também na questão dos resgates e outras ajudas é olha uma coisa resgate é algo que você não tem controle exato perfeito só deixar claro aqui pra encerrar live ô Carlos resgate é algo que você não tem controle é aquele cara que tá metendo o martelo no muro certo e você tá vendo que tá sendo exposto o ninho resgate não é o que você pensa que você tá ajudando a natureza e etc é diferenças aí daí você pega e vai lá ver o vídeo do Carlos que ele postou agora que ele disse ele deixou a coisa acontecer de uma maneira natural dentro lá da propriedade dele diferente sabe então resgate é uma coisa que sabe pensa na pessoa que tá se afogando na verdade o resgate é a abelha que te escolhe não é você que escolhe tirá-la de lá né quando ele realmente precisa aí que tá né eu acho que isso é importante deixar claro porque resgate às vezes a gente fica aí ela tá no muro e tem água por baixo cara tem uma tubuna perto de um de um clube aqui cara sai água por baixo do túnel da tubuna e ela tem por cima né e ela tem 30 anos ali cara e ela tem 30 anos ali cara sabe eu fui pesquisar e ela tá 30 anos ali e é absurdo imagina a quantidade de própolis que ela fez que cara a umidade ali pra ela é cheio de bola então elas estão muito mais evoluídas do que a gente elas sabem muito mais do que é melhor pra elas do que a gente eu acho que é isso Carlos valeu Gustavo um abração um abraço obrigado querido e é isso até a próxima abraço a todos obrigado seguei Meliponado das abelhas Carlos do Meliponado e da Pitam obrigado por tudo qualquer dúvida nós dois estamos à disposição pra tudo e que a gente puder ajudar é cheio de bola exatamente só tava me esquecendo aqui agora tem a opção do selo cadê alguém tinha mandado um selo aqui o Everson entrou agora bem vindo vai estar gravada a live aí daqui a pouco pessoal muito obrigado quem mandou o selo depois eu faço um agradecimento lá nos stories vamos ver se aparece aqui pra mim um abraço e até a próxima até a próxima valeu